Olá pessoal, aqui é a Babi e esse é mais um Novidades da Semana. Hoje a gente vai começar falando sobre um produto que parece simples, mas ele tem multifunções. Esse é o gancho tensor da IOTO, que ele é um produto ideal para você carregar nos seus itens de camping, no seu porta-luvas do carro, na sua caixa de ferramentas. Por quê? Porque ele é útil para tensionar cordas como a cordinha da barraca, tendas, gazebos. E também para colocar cargas em cima do rack do seu carro. Ele tem diversos tamanhos e também tem tamanhos que acompanham uma corda. Você pode conferir os tamanhos disponíveis no link aqui embaixo. Agora eu vou falar desse tênis aqui com design super diferenciado, que é o Adidas T-Rex AX3. Ele foi desenvolvido para trail running, então ele vai aguentar diversos terrenos de trilha, né? Ele tem bastante aderência e principalmente porque ele tem um solado continental. Então ele vai ser um solado bem forte aí para aguentar diversos tipos de trilha. Ele também possui um cabedal em mesh e tecido sintético, que vai permitir com que ele seja bem forte e que ele aguente pedras e galhos que possam aparecer. Então a Adidas trouxe esse tênis que promete aguentar bastante pancada aí na sua trilha. E se você quiser saber os tamanhos disponíveis, é só clicar aqui no link da descrição. Agora a gente vai para um outro produto super diferenciado, que é o Tasco. O Tasco 82425. Esse é um binóculo para você que é um apreciador de belas paisagens, né? E que procura um produto para conseguir ver adiante do que os seus olhos podem ver, né? Você pode levar ele para o camping, levar ele para a sua aventura ou até mesmo para olhar para o vizinho no seu quintal. Então ele é um binóculo que vai possuir um prisma porro. Então ele consegue ver em grandes distâncias, alcançando até 100 metros, né? É um produto com a tecnologia Tasco que muitos já conhecem, que é uma fabricante de binóculos e lunetas, enfim. Esse item aqui promete te acompanhar por muito tempo, né? É um produto super resistente. E agora eu vou falar de um item super exclusivo, que é a peça Skyper Pro da Vitorinox, né? Esse canivete com multifunções. É feito especialmente para quem gosta de pesca, proprietários de barco, marinheiros. Principalmente porque ele tem uma peça exclusiva de desatar nós. Então facilitando situações adversas que possam ter em alto mar, né? E ele vai ter outras ferramentas que os canivetes da Vitorinox já costumam possuir. Abridor de latas e garrafas, pinça, chave de fenda e também uma lâmina serrilhada, que facilita muito para cortar cordas. Então ele é um canivete que vai te acompanhar nas suas aventuras marítimas e vai te ajudar bastante. Para conhecer mais sobre o canivete Skipper Pro, é só clicar aqui no link da descrição. E para finalizar, eu trouxe aqui a lanterna Magtech, que já é da conhecida Maglite, né? Que é uma marca de lanternas diversas, lanternas de cabeça, de mão, que possui tecnologia e engenharia avançada. Então é um produto com uma qualidade excelente. Então ela vai conter 671 lumens e aguenta até 18 horas corridas no modo eco e 1 hora na potência máxima. Então ela é uma lanterna super potente, alcançando até 185 metros de distância. Para te acompanhar aí nas suas aventuras, para deixar no porta-luvas do carro, para ter em casa. E o principal diferencial dela é que ela acompanha uma base de carregamento USB. Então você pode carregar ela em qualquer lugar que você estiver. Então é isso, essas foram as novidades da semana. Se você quiser saber mais sobre todos os itens, as inscrições estão aqui embaixo. Se você gostou, curte, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal. E é isso, até a próxima semana. Tchau!